Anteriormente, para desenvolver a demonstração e poder trabalhar com os materiais e ordens de venda, implementamos um tipo de conexão direta com o ERP de SAP, estabelecendo os valores de conexão de forma explícita. Mas existem outras formas possíveis de conexão. No momento de definir uma conexão com o ERP, podemos fazer isso através de uma conexão direta ou uma conexão destino. Como exemplo, poderíamos implementar um módulo que permite registrar conexões com um ERP de SAP. Isto permite, ao chegar o momento, passar por parâmetro os dados de uma determinada conexão direta, sem necessidade de indicá-los de forma explícita, nas propriedades de conexão da variável baseada no tipo de dado GX Enterprise Session Manager. Lembre-se que se trata de um dos objetos externos do módulo Enterprise, criados automaticamente no processo de importação da BAP. Se então escolhermos a forma de conexão direta, devemos indicar os dados necessários, username, password, app server, client number e etc. e gravar o registro. Vejamos o uso de uma conexão destino. Em SAP BTP, as opções de conexão do tipo destino são utilizadas para definir conexões para a comunicação de saída de uma aplicação para sistemas remotos que podem estar nas próprias instalações ou na nuvem. Este tipo de conexão requer um nome, uma URL, detalhes de autenticação e de configuração, e no momento de conectar, não é necessário indicar todos os dados de conexão, mas apenas o nome da conexão destino. A definição da destination deve ser feita no SAP BTP Cockpit, embora isto deva ser fornecido ao desenvolvedor GeneXus pela equipe parceira de infraestrutura de SAP do projeto. Vamos falar agora das opções de login. A maioria das aplicações modernas precisa de algum esquema de autenticação ou autorização. Para cobrir estes aspectos, GeneXus fornece um mecanismo, denominado GeneXus Access Manager, para oferecer um esquema único e centralizado com tudo relacionado à autenticação e autorização de aplicações. Existem diferentes tipos de autenticação que podem ser escolhidos para as aplicações que utilizam GeneXus Access Manager. Entre eles, está qualquer provedor SAML 2.0. SAP é um destes possíveis provedores. SAML é um mecanismo de comunicação seguro baseado em XML para comunicar identidades entre organizações. O principal caso de uso que SAML resolve é SSO, Single Sign-On, evitando assim a necessidade de manter múltiplas credenciais em múltiplos locais. E aumenta a segurança, enquanto reduz as tarefas de tempo de administração. Para aprofundar em como configurar o tipo de autenticação SAML 2.0 de gama através de SAP, recomendamos seguir o link em tela. Finalmente, com toda esta gama de opções, o desenvolvedor GeneXus pode optar pela forma mais adequada de conectar a solução GeneXus com SAP ERP, de acordo com a realidade do projeto e do cliente para o qual está sendo desenvolvido.